Vamos começar a gravar aqui, da abertura do curso de xilogravura, ministrado pela Anjo. Neste momento, convidamos o portavoz da palavra, a artista Ana Coutinho, a artista clássica, ministrando o curso de xilogravura. Boa noite. Uma tanta coisa para dizer e é difícil de colocar em palavras um curso que foi tão maravilhoso Marcelo, aqui André, aqui a Dona Alice e o Sr. Verno, aqui, ó. Também, nos outros direitos da parte de uma mão canária, a artista clássica, e ao título de pesares que me ajudaram, né, porque é uma tarefa bem pesada, parece que não é essa. E também, dá um agradecimento, assim, para a montagem da exposição do meu pai, o engenheiro Rodrigues, senão não seria possível montar a exposição que a gente apareceu. Então, viabilizou uma montagem diferente, mas muito como se usava na Idade Média, que é a proposta, essa, né, de deixar matrizes à vista. O que isso não se faz, usualmente, nas exposições? Se coloca só o trabalho no papel, que é o resultado final. Mas eu acho importante a pessoa ver como é feito o caminho, o processo que o artista passa até chegar ao resultado final. Então, é um trabalho claro, parece simples, é gostoso de fazer, mas todos os rabitos, meus desejos, 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 meus desejos e descobertas. Então, é muito importante. E, como muitas pessoas acham que a arte não é importante, é uma coisa secundária, eu acho o contrário, que a arte é o alimento do Espírito. E é muito importante que se faça e que tenha essa troca com o público. Sempre há alguma identificação, de alguma forma ou de outra, quando os artistas aqui fizeram um esquema mais variável, cada um passou sua mensagem. E o grupo foi um grupo maravilhoso, foi ele, um harmônico, todo mundo trabalhou com tanto amor, com tanta mensagem. Então, você tem a possibilidade de ver realmente uma exposição de nível, de gabarito muito boa. E eu agradeço a todos os senhores que os humanos não teriam acontecido. Muito obrigada. Amigos, eu quero desejar a todos uma boa noite. E desejo a nossa satisfação que, mais uma vez, estávamos fazendo a abertura da segunda exposição do curso de Chilo para Buda. Nós tivemos a primeira edição em 2009 e agora a segunda edição. Nós somos cúmplices de tudo isso que está acontecendo. E gostaria de dizer que todos vocês estão de parabéns por chegarem até o final deste curso. Nós sabemos que é uma perfeita, que cada um tem a sua luta de ar, seus rapazes. E é muito bom quando a gente vê que as pessoas culturizam a arte e a cultura. Nós temos a certeza absoluta de que a sensibilidade associada à ferramenta e as pessoas associadas a técnica são imães e amezas, são extremamente necessárias para que uma boa noite e uma boa noite e uma boa noite. Geraldo Cruz. Nós temos aqui belíssimas obras, nós vemos que a qualidade técnica é muito boa e temos certeza de que aqui estão surgindo, já surgindo um novo tipo de gravadores. que é muito bom quando a gente viu a mídia falando acerca da cronagem e animais, etc., etc., etc. Eu vou encerrar aqui. A secretária de Cultura também é o nome da Ângela, que vai falar depois e eu vou encerrar. Globário, animais.